Começamos essa transmissão com uma notícia trágica, gente. Nessas vésperas de Natal, uma família inteira, infelizmente, perdeu a vida quando estava dando um passo importante na sua vida. Eles estavam de mudança do Rio de Janeiro para Mato Grosso quando o carro onde eles estavam, infelizmente, se envolveu em uma situação muito triste. A gente vai dar esses detalhes para você logo na sequência, mais além do pai e da mãe, duas filhas e até um cachorrinho que eles estavam levados levando nessa viagem e acabou não resistindo. Antes, um recado rápido para se inscrever aqui no canal, é rápido e fácil. É só clicar no botão vermelho da inscrição que fica localizado logo abaixo do play do vídeo. Gratidão sempre a você. Que triste notícia. Essa família, segundo as informações do site da Isto é Independente, era composta pelo Gutenberg Félix, de 41 anos, a Priscila, de 37 anos, além das filhas, Gabriele, de 11 e Melissa, de 8. Eles estavam muito felizes com essa iniciativa, mudando de cidade, procurando novos rumos, novas oportunidades. O rapaz que se envolveu, que era motorista, tinha encontrado emprego novo, estava levando a família para ter essa nova experiência. Quando tudo isso aconteceu, o motorista de caminhão teria batido no carro dessa família e, infelizmente, eles não resistiram. Muito triste. Nossos sentimentos a todos. E até a próxima conexão.